A gente vai falar agora sobre uma dúvida recorrente que as pessoas nos perguntam. Elton, se eu usar tinta mineral agora e no futuro eu queira passar uma outra tinta por cima, posso fazer? Então tá, eu fiz lá a aplicação da minha tinta mineral e não sei bem como é que funciona, tá lá na parede. Se no futuro, Elton, eu queira aplicar uma outra tinta em cima, posso fazer? E pode, né? A resposta é sim, você pode ir lá aplicar sem problema nenhum. Só que pelas experiências que a gente tem, quando a pessoa faz aplicação com tinta mineral, certamente ela não volta mais atrás, né? Ela vai conhecer todos os benefícios da respirabilidade, da questão de formação de fungos, que evita essa formação de fungos, da permeabilidade ao vapor que deixa essa umidade sair lá de dentro. Então, a partir do momento que você conhece os benefícios da tinta mineral, a partir do momento que você dá a oportunidade para a sua parede conhecer a tinta mineral, certamente você não volta mais atrás e no futuro você vai pintar novamente com tinta mineral.